É, Cuba! Ih, qual é, meu irmão? Não sei de nada, não. Não, é, Cuba! A gente não falou nada. É tudo parado! A gente não avisou nada. Qual é? É tudo parado! Fala com isso. Vamos lá! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Trouxeram um empate, trouxeram um bolinho, Trouxeram um pastel, Trouxeram cerveja, Trouxeram batida e conhaque de mel, Mas a coisa esperada por toda moçada, Você quer saber? Um tal de ratinho que toca cavaco, Ficou de prazer, Mas eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Beijou, cara do reto, Rapaz inquieto, Ficou de contar! E depois ele disse que deu para os jardins na força guardar! Ele é moço decente, Eu sei que ele não mente, Pois me disse assim, Por mais de querer eu queria, Mas devo joel guardar no tamborim, Mas eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Eu disse que festa! Eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! O dono da casa falou que a coisa era de exportação, A moça da Chiote só exporta samba, Essa tal coisa não! E Serginho falou, Meu negócio é pagode, Eu sou que era cantar! Betão mete a mão nesse surdo, Que a coisa demora, Mas já vai chegar! Mas eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Eu disse que festa! Que festa! Que festa desanimada! Todo mundo esperando! É, mas ninguém trouxe nada! Trouxeram empate, Trouxeram bolinho, Trouxeram pastel, Trouxeram cerveja, Trouxeram batido e goiá...